Eu sem Jesus De madrugada Eu sem Jesus Sou folha seca Que o vento leva Pra todo lado Mas com Jesus Não tem segredo Eu amo Ele E sou o amado Mas com Jesus eu sou O vencedor eu sou Não ando mais sozinho Abandonado Mas com Jesus eu sou O vencedor eu sou Eu tenho Deus, tenho Jesus Sempre ao meu lado Eu sem Jesus Eu não sou nada Sou como um peixe Longe da água Eu sem Jesus Vivo chorando O dia inteiro De madrugada Eu sem Jesus Sou folha seca Que o vento leva Pra todo lado Mas com Jesus Não tem segredo Eu amo Ele E sou o amado Mas com Jesus Mas com Jesus eu sou O vencedor eu sou Não ando mais sozinho Abandonado Mas com Jesus Eu tenho Deus Eu tenho Deus, tenho Jesus Sempre ao meu lado Mas com Jesus eu sou O vencedor eu sou Não ando mais sozinho Abandonado Mas com Jesus eu sou O vencedor eu sou Eu tenho Deus Eu tenho Deus, tenho Jesus Sempre ao meu lado Eu tenho Deus, tenho Jesus Sempre ao meu lado Eu tenho Deus, tenho Jesus Eu tenho Deus e mando Eu tenho Deus, tenho Jesus Obrigado.